O Salmo 101 é uma oração de um líder justo que busca viver de acordo com a vontade de Deus e governar com integridade. Ele se compromete a ser vigilante em sua conduta e a não permitir a presença do mal em sua vida. Alguns temas presentes nesse Salmo incluem justiça, integridade, fidelidade, pureza e liderança. Esse Salmo nos ensina algumas lições importantes sobre como devemos nos relacionar com Deus, com nós mesmos e com os outros. Devemos cantar a misericórdia e o juízo de Deus. O versículo 1 diz, cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. O salmista reconhece que Deus é fiel e justo em todos os seus caminhos, e que merece toda honra e glória. Ele expressa sua gratidão e adoração a Deus por meio do canto, que é uma forma de louvar a Deus com alegria e entusiasmo. Nós também devemos cantar a Deus, não apenas com os nossos lábios, mas com o nosso coração, reconhecendo o seu amor e a sua santidade. Devemos seguir o caminho da integridade. O versículo 2 diz, seguirei o caminho da integridade. Quando virais ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. O salmista se propõe a andar em retidão diante de Deus, esperando a sua vinda. Ele sabe que Deus vê tudo o que fazemos, e que devemos ser sinceros e honestos em nossa vida pessoal e familiar. Ele não quer se desviar do caminho de Deus, nem se contaminar com o pecado. Nós também devemos seguir o caminho da integridade, buscando agradar a Deus em tudo o que fazemos, e mantendo a nossa casa como um lugar de paz e santidade. Devemos repudiar todo o mal. O versículo 3 diz, não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. O salmista se compromete a não se envolver com nada que desagrade a Deus, nem se deixar influenciar pelos ímpios. Ele tem aversão ao mal, e não quer se associar com ele. Ele sabe que o mal pode nos afastar de Deus, e nos trazer consequências ruins. Nós também devemos repudiar todo o mal, evitando aquilo que nos tenta nos corrompe, e fugindo da companhia dos que praticam a iniquidade. Devemos escolher bem os nossos amigos. Os versículos 4 a 6 dizem, Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal farei calar ao que difamo próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. O salmista se afasta dos que têm um coração mal, que falam mal dos outros, que são soberbos e arrogantes. Ele prefere se relacionar com os que são fiéis a Deus, que têm uma vida íntegra e que os servem com dedicação. Ele sabe que os nossos amigos podem nos influenciar para o bem ou para o mal, e que devemos escolher bem com quem andamos. Nós também devemos escolher bem os nossos amigos, buscando aqueles que nos edificam, que nos encorajam e que nos ajudam a crescer na fé. Devemos exercer a liderança com justiça. Os versículos 7 e 8 dizem, Quem prática fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. O salmista se mostra como um líder que não tolera injustiça, a mentira e a maldade em seu território. Ele se esforça para manter a ordem e a paz na cidade do Senhor, punindo os que fazem o mal e protegendo os que fazem o bem. Ele sabe que a liderança é uma responsabilidade dada por Deus, e que deve ser exercida com sabedoria e autoridade. Nós também devemos exercer a liderança com justiça, seja na família, na igreja, no trabalho ou na sociedade, buscando fazer a vontade de Deus e promover o seu reino. Que esse salmo nos inspire a viver de forma a honrar a Deus, a nós mesmos e aos outros, seguindo o exemplo do salmista, que foi um líder justo e íntegro. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Legenda Adriana Zanotto